Oi ai naturais olha eu começo por pedir muitas desculpas pelo vídeo passado ele tá com pouca iluminação e o áudio não está muito bom eu pensei que a iluminação foi suficiente mas ela acabou por dificultar um pouco a a visibilidade então peço muitas desculpas por já e para quem não viu o vídeo e parou aqui por acaso eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima ou aqui embaixo nas descrições para vocês poderem ver e conhecerem também um pouco do meu canal para quem ainda não conhece então para começar o vídeo de hoje é sobre penteados por isso que eu estou com esta cara e com este cabelo está então eu vou tentar mostrar os penteados que eu fiz depois do meu BC e que continuo fazendo para vocês para vocês também tem uma forma de mudar um pouco o look porque eu sei que é meio chato quando tu cortas o cabelo tu não consegue fazer nada na cabeça eu era assim e continuam sendo fazendo as vezes porque o cabelo era muito curto e não dava jeito de fazer muita coisa então eu vou começar a fazer uma coisa que eu fazia muito quando eu tinha o cabelo mesmo muito curto que era fazer caracóis aqui na parte de frente o cabelo era muito curto então eu prendia normalmente o cabelo o cabelo todo aqui para trás mais ou menos assim e deixava a parte de trás livre então eu vou começar por fazer caracóis e para para começar eu não vou passar mais nada na cabeça porque eu passei o o meu chá preto borrifador aqui passei o óleo de coco passei creme e passei este pudim de argã ele serve como um gel óleo ele já tá bem bem no fundo e não quando ele terminar eu vou juntar com outros produtos e vou falar o que eu achei destes produtos para o resto do penteado vocês vão precisar de uma escova eu tô a usar esta aqui e também vou tentar usar as duas né este aqui esta vou usar mais para endereitar o cabelo na parte de frente e este vou tentar usar porque eu não sou muito amiga de pente nem escova para quem quiser arriscar o cabelo vão precisar de um pente e vão precisar de trabícolas e eu vou tentar usar também este gancho aqui para começar então eu vou começar por fazer este lado aqui e depois eu volto para vos mostrar como é que fica na parte fria e depois vamos continuar com os outros penteados Música 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 com os caracos feitos, vocês vão pegar o cabelinho de trás, do lado, para quem fez nas laterais, do centro, para quem tem o cabelo ali solto, vão pegar o pé de gato, que eu esqueci de vos apresentar, eu uso este aqui, que ele tem os duplos dentes, que é assim, que é maior, vão dando um jeito, aqui, vocês ficam bonitas, e em pouco tempo, sinceramente eu faço isso durante a noite, este aqui, mas tem muitas vezes que de manhã tem que pegar a escova, molhar um bocadinho e dar um jeito, aqui, na parte da frente e tal, fica assim bonito, com este penteado mesmo assim preso, tu podes também pegar uma fita, mas cada volta a dar este aqui, e por aqui atrás, puxar e fazer um afropafo, eu como tenho as molas tem que ter um bocadinho mais de cuidado, porque se não, posso partir as molas, ou simplesmente aleijar uma na cabeça, mas, vamos lá, pelo menos o vídeo sai, com cabeça ferida ou não, o vídeo sai, tu vens aqui, puxar aqui, puxar aqui, puxar aqui atrás, tu vens aqui, e faz uma afropa, com o cabelo preso, dá um jeito aqui atrás, agora, com o cabelo, no estado normal, ou não, não sei como é que eu chamo esse estado do meu cabelo, vocês pegam uma fita, eu vou usar esta aqui, vocês podem estar a usar ela, de trás para frente, ou de frente, e a pessoa é desastrada, tem que estar com de frente para trás, mas um pouco, é só filha do ramo, para trás, eu vou usar de trás para frente, eu acho que dá mais jeito, bem dá mais jeito, eu gosto de prender, gosto de fazer assim, vocês se ponhem, prendem ela aqui assim, e depois com, eu seguro normalmente assim, ponho ela aqui entre os dedos, e vou puxando com os outros dedos, acho, a fita, vocês agora é que sabem, se vão mais para o centro, se vão mais para trás, eu normalmente eu faço neste tamanho aqui, vou mostrar na parte de trás, normalmente eu faço neste tamanho aqui, outra forma de vocês estarem a fazer, é mandarem ele, ou para um lado, ou para o outro, por exemplo, Música Ele fica meio deste lado, assim, vou prender aqui, para tirar as mãos da frente, vocês conseguirem, ele fica meio para este lado aqui, e este lado fica assim, não estava preciso saber se vai mais para aquele lado, se vai mais para este lado, ou fica mesmo para o centro, a forma de vocês estarem a fazer o afropaf, é fazendo uma polpa aqui na parte de frente, eu vou tentar mostrar, vocês vão pegar uma parte, do cabelo aqui na parte de frente, vamos ver, vamos ver, aqui, eu pego esta parte aqui, do cabelo, a parte de frente, prendo aqui, vocês podem estar a prender assim, diretamente, vamos lá, vou mostrar, vocês podem estar aqui a prender, aqui, pego aqui, pego aqui o cabelinho, pego a fitinha, vocês podem estar a usar também um lenço, pegar aqui, prendem o cabelo, dá um lacito, aqui, aqui, pega este cabelo que está aqui a frente, simplesmente você pega aqui, deixa eu encostar um pouquinho para trás, e, pega uma, uma travícola, pegou aqui, e, deixa essa polpa aqui na parte da frente, e ela vai ficar aqui, assim, preso aqui, preso aqui, vocês podem pegar um laço, por exemplo, este aqui, e por do lado aqui, assim, assim, neste, e põe um por aqui, dois lados, e o outro, só, tem muito jeito com a mosqueda, e fica assim, e também é uma forma de vocês estarem a usar o cabelo, que assim, eu acho as penteadas giro, mas não uso, não uso com muita frequência, eu usei uma ou duas vezes, não uso com muita frequência, mas eu acho que ele é um penteado muito bonito. Então, deste vídeo, por favor, deixem o vosso like, os vossos comentários aqui embaixo, e compartilhem o vídeo, que é importante para mim, e vocês também se tiverem um amigo, uma amiga nesse caso, que esteja na transição, e está pensando em fazer o BC, ou tu mesmo tens um cabelo natural, e queres fazer penteados. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, e que sigam-me nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, e vou deixar também o link do meu último vídeo, aqui em cima, e aqui embaixo também. Então, fiquem bem, muitos beijinhos, e uma boa semana.